Vamos lá, vamos conversar sobre um ponto muito importante, qualificação do uso campeão. Quando nós falamos de qualificação do uso campeão, vale a pena lembrar sim que essa qualificação tem que respeitar as regras dele de consórcio necessário. Então, em uma ação do uso campeão e um requerimento de uso campeão ação judicial, nós temos que usar sim as regras do uso de consórcio necessário. Se é casado ou casada, vai aparecer os dois no polo, é isso mesmo, os dois, marido e mulher, companheiro ou companheira, vai aparecer no polo da ação. A exceção a isso, ela ocorre quando nós temos aí a possibilidade de citar um companheiro ou companheira, marido ou esposa, ou ainda uma outra saída, também juntar uma carta de anuência do processo dizendo que não tem nada, não tem direito, não tem interesse na ação, não tem interesse na ação. Seria a melhor forma de poder resolver essa situação, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau.